Black Black, sabe de como é que isso funciona? O mais que é todo o tempo, amigo! Eu quero aplausos para a pessoa mais importante do mundo. Está aqui. A moça frente, ele chama-se Black Mata Fata. A pessoa tem com validade acima de um milhão e cem. Por isso é que até o nosso senhor para falar comigo tem muita dificuldade. Ele quer ligar para alguém, tem muita dificuldade em vão conseguir. Por isso é que até o nosso senhor tem que me ajudar a não conseguir. Ele quer ligar para alguém, tem de ligar mais pro pra 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 alguém, quando essa alguém ligou... Me diga-se o número de quem? Igual essas coisas, a verdade é esplendente. Não vais passar por mim. Boa praia, a tua missão será perdida. Anão Young Black, de quem te conhece. Qual é o meu nome, boy? Não me prometo! Não me prometo! Young poeta! Relax! A tua missão será perdida. Posso até não reconhecer, mas depois de essa batalha, nunca mais vai esquecer na vida. Nesse rome eu queria usar o que eu vou lidar com mais frequência, eu queria lidar com mais zernesa, mas como tem prazer a maior concorrente da pele seu, nesse rome eu vou dar com mais... Boa! Nesse rome eu vou dar com mais silência, nesse rome eu vou dar com mais coerência, nesse rome eu vou dar com mais excelência, nesse rome eu vou dar com mais frequência. Será que eu entendi a escalação? Não! Eu vou lidar com uma pequena escuritação. Eu disse que eu vou dar com mais coerência, porque ninguém liga para a tua opinião. Eu disse que eu vou dar com mais silência, porque faça uma mensagem na mão composição. Eu disse que eu vou dar com mais excelência, porque essa batalha, que a gente não arrede, que a gente não arrede na comunicação. Eu disse que eu vou dar com mais excelência, porque eu vou dar com mais excelência, porque eu vou dar com mais barra, quando eu sou uma linha telefônica, que a gente vai fazer uma chamada, que a gente vai fazer uma chamada, ok? Simples! 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 Eu tentei lhe fazer uma chamada de atenção, mas como ele sofre de problemas celulares, não pensei que ele vou lidar comigo. Nunca vai lhe atacar com alguém, e a roupa diz, é que a minha boa rede está na hora do serviço. Eu nem controle ou bilhete nem respeita, porque na comunicação isso é um serviço. Sabe por que eu vou precisar de ligar? Porque celulares são meios de comunicação social, e em quase todas as batalhas, das de fatoria. E comigo, eu nem vi batalhar, eu fui comunicado para vir com inventário, esse é o meu problema celular. Um novo sistema e eu vou instalar, pra não se possa em estado alivar, porque até não tem story, não tem as aplicações nem versos que se costumam em elaborar. A tua situação vem lhe lamentar, a imagem consegue instalar. E a ficar na busca desfocada e a imagem não tem que brincar? entãos oemu só havia que ir depois. Então, os apoiados só assistindo-se, eu aposto deixa-nos para vir com isso. Aí alguns pulahados só assistindo-se, Mas isso é óptimo aqui. No, não tem que sair com isso. Tem um vuelão hoje, infelã e euathy-foqueiro. Bem vinha muito dentro do outro negócio, euei os cokeus, pelo menos não é viajar, e o carro nesse mês nταço, apoiados e buscados dessa metade, e gospos nketim たim. Afoiados para urso ou apoiados, meípodes que não, Eu quero agradecer o povo moçambicano pela presenção, eu sinto muita energia na força E eu quero agradecer o povo moçambicano pela presenção, eu sinto muita energia na força E eu quero agradecer o povo moçambicano pela presenção, eu sinto muito obrigado Eu não acredito que eu gostaria de agradecer o povo moçambicano pela presenção, eu sinto muito Mas uma BFJ para mim não é suficiente, fala, não é do grupo. Hoje, vamos ouvir. Hoje, vamos aguardar, vamos brilhar, mas eu venho superar em termos de linhas, que eu sou melhor do que nunca, também claro, ali a minha mesma bia, eu nem falo da merda que eu cago abertinha, ali a minha do xerva, eu sou visto e rezo com medidas divinas. Já tu, quando eu já vou, você fica o bom, mamma mia, mas que jovem sem prezia, muito curte da boninha. Amém, 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 amém. E a minha presença aqui, irmão, ele foi no carro voada, a minha passagem aqui é purística, tudo eu me colocarei os melhores, porque eu sou zé, porque tu sou digno, a não fuda é crítica, a mamê, eu vá, nem supera essa briga lírica, que é horrendo, eu te falto com respeito, em casa só me deram educação física. Será que isso é nova mídica? Eu disse que eu te falto com respeito, em casa só me deram educação física, em casa só me deram educação física. A diferença entre nós é que amor não que vence, já é o mesmo. Se você faz a cor, você é como o primeiro de tradução, é hoje lá. A minha escrita é muito complicada, depois eu devo agotar. Vou de um composito de trás para frente, eu estou escrevendo com alfabeto árabe. Desenvolou, mas isso não é mais tudo. Para acabar comigo, eu só preciso de um relógio para poder fazer esse mundo. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui, tem o momento da que o campeão vai fazer o concurso. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Tempo!